Salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimara, comigo João Francisco a mais um vídeo aqui legal. Galera, hoje eu ia fazer mais um vídeo da série que eu tô colocando aí pescando com drone, porém o tempo formou, choveu o dia todo, foi chuva onde chuva hoje e eu não pude fazer. Os meus vídeos eu não faço muito vídeo para deixar guardado, porque uma vez eu fiz e o equipamento onde estava guardado foi danificado e eu acabei perdendo todo o material. Então eu tô preferindo fazer o vídeo, gravar o vídeo, editar e postar. Então vamos supor, se minha câmera estragar agora eu não tenho nenhum vídeo mais para postar. Então galera, como aqui em casa tá chovendo e eu não tenho como sair, eu resolvi fazer um vídeo aqui diferente. Como eu dou dicas aí de aplicativo, dicas de web, eu resolvi trazer aqui nesse tema que você já viu aí na Thump News, por que não postar foto com fundo verde? Eu vou trazer aqui uma foto, vamos lá pro vídeo, vou mostrar aqui pra vocês. Não vou mostrar o programinha que eu tô fazendo, viu? Deixa nos comentários aí. Vou colocar uma foto aqui, ó. É, tô editando no Sony Vegas, mas isso aí pode fazer em qualquer programa. Abrir aqui a foto. Vamos lá. Tá aqui, beleza. ó, uma fotinha. Tá aí, ó. Tá aí, ó. A fotinha da minha moto, paradinha ali, tirei de boa, tava tranquilão. Ah, vou tirar a foto dessa moto aqui, né? Aí só que tinha um fundo verde, aí não percebi. Por que não se deve postar foto com fundo verde? Eu acredito que isso é exclusivo. Não, não pesquisei na internet, no YouTube, se tem vídeo parecido. É, então vamos lá. Se tiver alguém aí, fale, mas eu acredito que é um vídeo exclusivo. tá aí, ó. Tá aí a foto da minha moto, né? Só que o muro ali é verde. Aí, vamos supor que eu postei lá no Facebook. Alguém pode pegar essa foto e veja só o que faço. Deixa eu fazer a modificação aqui rapidinho. Aí, tá aqui minha foto, como eu falei. De boa, fundo verde, postrado no Facebook. Olha aqui, pode acontecer, se alguém quiser fazer uma brincadeirinha, pode realmente só pegar a minha foto aqui e fazer isso aqui, ó. Vamos lá só. Acabar de ampliar aqui. Pera aí. Mais outro passo aqui. E tá aí. Minha foto tá na praia. Agora, quem sou eu pra dizer ao contrário, que essa foto eu não tirei, não fui na praia. Aí, a pessoa vai aqui e coloca um tema, né? Aqui, ó. Vi a foto aí do João Francisco na praia domingo passado. E aí? Como que eu vou explicar? E tal, galera? Esse é o tema de hoje aqui. Vai curtindo, dá seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa nos comentários aí vários tipos de filmagem que eu posso fazer aqui nesse segmento aqui. Esse é o primeiro que eu faço nessa dica. Eu achei muito interessante. Eu fui fazer uma modificação aqui. e eu pensei, ó. Eu vou postar pra galera. Essa modificação aqui é até uma coisa de segurança também. É... A gente pode por inocência tirar foto com o fundo verde. Tá aí, ó. A minha moto na praia. Aí tá aí a minha imagem boa aqui, ó. Mas aí, porém, no fundo verde eu não percebi. Fiz a postagem. Aí, usando o exemplo aqui da praia. Facilmente, a pessoa pode fazer o download e fazer a modificação. Tá aqui o fundo verde. Só arrancar aqui rapidinho. Arrancar aqui em dois passos. Super rápido. E tá aí eu na praia. Só fazer uma modificaçãozinha aqui, ó. De mais clarinho. Vou mais. Que essa edição eu não vou fazer tão boa aqui. Que é só um exemplo pra vocês aí. E se estiver gostando do vídeo, galera, deixa aquele like. Se inscreva no canal se for inscrito. Vamos aí ajudar a bater aí. O canal bater a meta dos 2.800 inscritos. Nós estamos chegando perto. E... E pra semana. O final de semana. O próximo final de semana. Se o sol estiver bom, legal, eu vou lá na praia dar sequência. Fazer a parte 3 do Pescando com o Trone. Pra dar sequência aí nos vídeos. É... O vídeo hoje é curtinho mesmo. Só aí pelo tema. É... Porque não se deve postar imagem em redes sociais com fundo verde. Tá aí, ó. O motivo. Que você pode... O fundo verde pode ser modificada muito facilmente. Esse efeito, galera, pra quem não conhece. Pra quem aí... Nunca ouviu falar. É o efeito Chroma Key. Qualquer celular hoje tem um aplicativo. Vocês podem na sua Play Store aí. Pra quem usa o Android. E pesquisar lá. É... Como... Chroma Key. Ou então... É... Green Screen. Que também faz o mesmo efeito de arrancar o fundo verde. E colocar qualquer outro... Outro fundo aí na sua imagem. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. O vídeo foi curtir um hoje aqui. Só pra deixar em branco o vídeo que eu tinha que fazer. Tinha que postar hoje. E é isso aí, galera. Um abraço pra todos. E não se esqueça do like. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau, tchau.